A dica de hoje é sobre você que tem uma ave em casa e às vezes você não quer mais que essa ave fique na gaiola, você quer reintroduzir essa ave à natureza e soltá-la novamente? Você não pode simplesmente pegar a ave e abrir a gaiola e soltar ela. Uma ave que às vezes ficou muito tempo, muitos anos na gaiola, a musculatura da asa dela acaba se atrofiando, entendeu? Hoje mesmo eu estou aqui com um canário belga que vai ser solto aqui nesse criatório e para poder ficar junto com as outras aves aqui e solto junto no criatório. Só que ela veio para esse criatório aqui tem pouco tempo e a sua asa está toda atrofiada, a musculatura da asa dela está toda atrofiada, então ela não consegue voar junto com as outras aves. Então como que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer primeiramente essas asas dela. Como que a gente vai fazer isso? A gente coloca ela, ela fica numa gaiola menor. Aí com o passar dos dias, a gente está vendo que ela está indo de um puleiro para o outro com mais facilidade, a gente já põe ela numa gaiola um pouco maior, com um puleiro um pouco mais espaçado, que aí ela vai fazer esse movimento de ir de um puleiro para o outro, vai fortalecendo a asa dela cada vez mais. Depois a gente põe ela, introduz ela em um desses viveiros assim, que aí ela já vai tendo um pouco mais espaço para voar, até a gente ver que a ave está totalmente fortalecida, com a musculatura da asa fortalecida e forte para poder voar solto junto. A mesma coisa com a ave que é solta, que você vai querer soltar novamente na natureza. Você tem que fazer esse fortalecimento das asas delas primeiro, para depois você poder soltar ela à natureza, que senão se você simplesmente pegar ela e soltar, ela não vai voar. Ela simplesmente vai dar um voo pequeno, vai cair no chão e vai ser presa fácil para algum gato, algum gambá, algum predador vai pegar ela rápido e infelizmente vai comer ela. Além disso, você tem que fazer o quê? Além desse fortalecimento das asas, você vai ter que ajudar ela em relação à alimentação, vai ter que dar suplementação, no próprio viveiro, às vezes quando você vai introduzir, você vai ter que pôr algumas sementinhas, algumas coisas assim, para estimular ela a ir até a semente, para pegar a semente novamente. E agora eu vou soltar ele para mostrar para vocês que ele realmente não tem força nas asas para poder já ficar solto aqui no criatório. E essa foi a dica de hoje, galera. Até a próxima! Você que ama os animais como eu, curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!